Olá, estamos no ar. Começou o nosso Hoje em Dia e a Maldição das Drogas, o assunto que tem dominado o Salvador esta semana inteira. Depois do drama de perder um filho, a dor sentida pela mãe no enterro, o sofrimento de uma família inteira, a mãe de Juvan, Elisângela, já está aqui no estúdio de Hoje em Dia. Mostra ela pra gente, Elisângela. Elisângela, bom dia. A Elisângela é a mãe de Juvan, garoto de 13 anos, que foi executado pelo tráfico de drogas. E ela está aqui no estúdio de Hoje em Dia pra conversar com a gente. Muito bom dia, Elisângela. Que dor, hein? É verdade. A dor é inexprimível. Inexprimível. A dor é muito grande. Perder um filho de 13 anos, Elisângela. De perder um filho de 13 anos. E ainda perder para as drogas, né? O que é pior de tudo. Eu vim aqui esclarecer porque a imprensa divulgou algumas coisas que eu não falei. A imprensa divulgou que o meu filho tinha mais de 3 anos nas drogas. E isso não foi verdade. Daqui a pouco, então, Elisângela, você vai conversar com a gente, vai contar tudo, esclarecer. E a Elisângela também busca ajuda. A outra filha dela, a Jeane, também passa aí pelo mesmo problema. E ela quer ajuda. Então, daqui a pouco, a conversa, Elisângela, a mãe do Juvan, a mãe da Jeane, aqui no nosso estúdio. O Juvan, como eu disse, 13 anos. O Juvan foi executado pelo tráfico de drogas e saqueado, espancado, apedrejado. Foi enterrado ontem no cemitério Quinta dos Lázaros, aqui em Salvador. Um drama, um crime com todos os requintes de crueldade. E apesar da pouca idade, o menino já tinha dívidas no mundo do crime. Vamos, acompanhando aí as imagens, tá, desta brutalidade com requintes de crueldade que aconteceu no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. E hoje em dia mostrou com exclusividade o desespero da mãe e dos parentes. É a maldição das drogas matando a nossa juventude. Acompanhe. No rosto, a tristeza que nenhuma mãe deveria passar. Com um cartaz nas mãos, dona Elisângela faz um desabafo. Acabou com a gente. Tirou a vida de um menino de 13 anos. Ele não merecia isso. Ele era inocente. Ele era inocente, porque ele nunca fez mal pra ninguém. Levou um pedaço de nós, da família. O corpo de Gilvã Vieira dos Santos, de apenas 13 anos, foi enterrado no cemitério da Quinta dos Lázaros. Ele foi encontrado morto nesta ladeira no bairro de Tancredo Neves. Segundo a polícia, o jovem era usuário de crack e tinha dívidas com traficantes. O aumento do consumo de drogas reflete nos índices de violência. Nos três primeiros meses deste ano, foram registrados quase 400 assassinatos na capital baiana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 85% destes crimes tem relação direta com o tráfico. Muitas das vítimas não completaram 18 anos. Eu quero pedir paz. Eu quero pedir paz. Paz. Tá vendo ali a Elisângela, a mãe da Gilvã, o menininho de 13 anos, que foi enterrado ontem. Você viu o depoimento da mãe. Ela quer paz. É o que todos nós queremos. Paz. Principalmente para a nossa juventude, para a nossa infância. E este é o assunto de agora, aqui no Estúdio Ana Paula.